Olha da onde veio a água que alugou a minha casa lá, olha a altura que tá água aqui, essa aqui é a casa do vizinho que é aí em cima, ali no fundo tem um negócio, um buraco lá que a prefeitura tem que providenciar o mais rápido possível, ela enche de água, estourou, ela veio lá de cima, acabou com a casa do vizinho aqui, derrubou o muro inteiro da casa dele aqui, olha a força da água lá, a cachoeira, derrubou, esse aqui era o muro, é a casa do vizinho, derrubou tudo, olha lá o pedaço do vizinho aqui, levou a casa dele inteira, só que eu não consigo filmar, só que eu descanso, olha lá, a casa dele inteirinho, levou tudo, todos os móveis do vizinho, a casa é nova, tudo embora, foi tudo, a casa do vizinho inteira, tá difícil, cadê eu entrar aqui? Olha a altura da água, olha lá a casa do vizinho, olha lá a casa do vizinho, olha lá.